Olá, você acompanha agora o Assembleia em Foco desta quinta-feira, dia 14 de outubro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa discutiu em audiência pública o aumento do número de queimadas no Estado. A deputada Tereza Brito, que propôs a audiência, defende que o governo crie ações permanentes de combate às queimadas. Representantes do Ministério Público, Corpo de Bombeiros e outros órgãos ligados ao meio ambiente participaram da audiência. A representante do Ministério Público falou sobre a preocupação do órgão com os incêndios e sobre as ações para contornar o problema, o que inclui programas educativos e a efetivação do fundo para o Corpo de Bombeiros. Nós verificamos que setembro foi um mês muito difícil para o Piauí, porque por muitos e muitos dias ele manteve o primeiro lugar de queimadas no Brasil. E agora, em outubro, nós já temos 1.500, quase 1.600 focos de queimadas só nesse mês de outubro. Então, precisamos agir e agir logo para mudar esse cenário. Então, em uma das atuações do Ministério Público, o GACEP, que é o Grupo de Apoio do Controle Externo da Polícia, que é um órgão do Ministério Público, junto com promotorias daqui de Teresina, atuou também com o Tribunal de Contas em uma auditoria e foi verificado do Fundo de Aparelhamento do Corpo de Bombeiros, onde relatam esse procedimento de que de 2012 a 2020, 12 milhões são destinados a essa situação de estruturar o Corpo de Bombeiros. Então, nós estamos cobrando, foi inclusive judicializada essa questão, para que esse dinheiro seja revertido, para que possamos juntos mudar esse cenário. Durante a audiência, foram exibidos vídeos exclusivos da atuação do Corpo de Bombeiros em meio aos incêndios, a maioria de grandes proporções no interior do Estado. Segundo o Ministério Público, só este ano foram registrados mais de 10 mil focos de incêndios no Estado. O Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros falou sobre os desafios da corporação para combater o fogo. Os problemas que a gente enfrenta hoje, basicamente em relação ao combate a incêndio florestal, que está sendo o carro-chefe desse momento, uma é a dificuldade, por que não dizer, da distância. Nós estamos sendo acionados e essa mobilização, por exemplo, Curimatar fica a 700, quase 800 quilômetros daqui da cidade de Terezinha, de onde está sendo remanejado o pessoal para fazer, para atuar. Por outro lado, está tendo um delay, está tendo um tempo da solicitação. Como nós não temos unidade do bombeiro em todos os municípios, a gente aguarda que o próprio município acione o Corpo de Bombeiros. A gente precisa fazer a avaliação da capacidade de resposta que tem disponível no município, a estrutura que tem disponível no município, para a gente fazer essa composição. Por fim, nos encaminhamentos, a deputada Tereza Brito, que foi a propositora da audiência, disse que vai solicitar a efetivação do fundo para o Corpo de Bombeiros, bem como a realização de concurso público para a contratação de novos agentes. Saber onde é que estão os 12 milhões de reais do fundo de aparelhamento do Corpo de Bombeiros, que foi repassado pela Secretaria de Fazenda, se já foi aplicado, em que, se não foi para que seja realmente estruturado esse Corpo de Bombeiros, fazer concurso público, outro encaminhamento, tem que ter. Além de que várias cidades do Piauí que deveria ter, que a lei rege, que tem que ter, como Uruçuí, São Raimundo Nonato, Picos, tem outras, mas não tem. E também trabalhar a educação ambiental, criando também as brigadas de incêndio nos municípios, em parceria com os municípios. Formamos uma comissão, vamos buscar reunir secretário de educação estadual, a PPM, secretário de meio ambiente estadual, ICMBio, IBAMA, Ministério Público, que deu uma grande contribuição aqui. Vamos reunir todos esses órgãos e buscar fazer acontecer, porque como está hoje, não dá para continuar. Vamos conferir os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP nesta quarta-feira, dia 13 de outubro, foram notificados no Estado 322.304 casos confirmados de Covid-19, que totalizam 7.050 mortes, 252.670 casos descartados e 315.073 recuperados. E você pode acompanhar mais informações sobre as ações do Legislativo Estadual na programação da TV Assembleia, com sinal digital no canal 16.1. Estamos também disponíveis na Sky HD pelo canal 316.1. Na Vivo pelo canal 9, na NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM. E pelo site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.